É que no último jogo, no último sábado, um ponto despertou a curiosidade de todos nós. Em campo, aconteceu um debate sobre quem cobrará os pênaltis do PSG na temporada. Tem um registro fotográfico, a gente vai ver aqui na tela, a foto que mostra os dois jogadores conversando. Ali, já havia acontecido o seguinte, o Mbappé, primeiramente, cobrou um pênalti e ele acabou perdendo a penalidade. Na sequência, o Neymar, aí a gente vê o pênalti perdido pelo Mbappé, e aí na sequência houve essa conversa. E também o técnico da equipe, justamente para tratar sobre as cobranças de pênalti no Paris Saint-Germain. Eles querem aparar as arestas entre os dois jogadores. É muita estrela num lugar só, falta humildade. Na verdade, o Neymar já teve um caso muito parecido com esse quando chegou no Paris Saint-Germain. Foi com Cavani. Foi com Cavani, ele pegou a bola e bateu o pênalti. Cara, na verdade, poucos jogadores estão preparados para chegar no nível que o Mbappé chegou. Isso eu digo emocionalmente. O cara hoje é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. É difícil você lidar com essa situação. Há poucos dias agora o Mbappé passou por um momento de instabilidade emocional. Então, tem que tomar muito cuidado para não se perder, porque ganha muito dinheiro e parece que não dá para ter o controle emocional. Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar especificamente sobre o Mbappé. Se liga nesse lance, vai aparecer aqui para a gente na tela. O Mbappé está aqui embaixo, não toca uma bola para ele. Ele desiste do lance, Marcelo Borges. E aí, de repente, o ataque continua acontecendo. A bola continua rolando. Olha o cruzamento. O Mbappé poderia ter passado aqui para receber a bola na frente. E ter feito o gol no segundo pau. Ele só ia colocar a bola para dentro do gol. Mas desistiu. Alatulho, maravilha. Isso é vaidade, Marcelo Borges? É o que eu disse agora há pouco. É vaidade. Acha que tudo tem que girar em torno dele. O emocional tem que estar muito bem preparado, Arthur. Porque você sai de um cara desconhecido para se tornar um dos melhores do mundo. O Mbappé parece que está um pouco perdido. Parecendo o Neymar quando surgiu aqui no Santos. Muito paparicado.